A história do amor é no meu bairro A historiadora sai de casa concentrada Algo de importante a descobrir Ela não sabe que o seu coração disfarça Algo de importante a descobrir A historiadora não tem tempo pra nada Assim é que ela tem vivido De um lado para o outro, correndo na calçada Nunca pensou em ter marido A historiadora tá sempre ocupada São filhas de trabalhos corrigidos Guarda escondida num cano de sua sala Uma vida do império dos sentidos Fita do império dos sentidos A historiadora com certeza é pós-graduada Mas não conhece ninguém pra se divertir Quero ver Irene dar sua risada Quero a historiadora agora só pra mim China comunista Mordemais nacionalista Tiradentes foi dentista Desse para o animal Desse para o animal A historiadora com certeza é pós-graduada Quero a historiadora Quero a historiadora agora só pra mim Tchau! Tchau! Tchau!